Meus Camones, Angolano Nervoso, as notícias aqui não param, estarás sempre informado no canal Angolano Nervoso TV. Olá pessoal, esse tempo os ferros no bairro acabaram, agora os nengues estão a vir procurar na água, embaixo da água, o ferro está a dar com um burro, você que é conanga, que não tem nada a fazer em casa, porque não tem trabalho, não tem emprego, está aqui o emprego que João Lourenço deu, é esse mesmo, apanhar ferro para ir pesar, está a dar com um burro mano, não dorme, Eu não reclamo porque, ah não, João Lourenço não está a dar emprego, olha, aqui tem muitos ferros, embaixo da água, é cavar diamante, diamante com ferro, olha, até os fios, está a dar dinheiro mano, o cara que é conanga não, porque, ah não, não tem emprego, tem ferro. Já mano, epa, eu até estou sem palavras, estou sem palavras, está vendo, epa, epa, vocês verem como é que Angola realmente está, está vendo, nós estamos numa situação muito, epa, muito desagradável, uma situação muito perigosa, vê como é que estão as crianças aqui, as crianças hoje em dia, vocês imaginam que essas crianças estão aí, tem pai, tem mãe, Mas, o que que acontece, para irem aí, catar ferros, para poderem vender, porque agora na banda ferro está a dar dinheiro, né, então, essas crianças vão catar ferro, agora estão aí catar ferrando, embaixo, estão aí cavar, nas lamas, em sítios onde tem águas paradas, onde eles estão a catar os ferros, está vendo, porque eles estão a catar bacias e bacias de ferros, Que é para depois levar lá no tal de sítio onde estão a derreter os ferros, para ser vendidos os ferros, está vendo, ele aí onde está dentro desta lama, pode pisar ali num ferro, praticamente cortar o pé e apanhar tétano, está vendo, então, é uma das coisas, é uma das coisas que eu sempre disse, né, Que o que está a acontecer agora aqui no país, aqui em Angola, o que está a acontecer aqui em Angola, de Cabinda ao Cunene, isto é fruto, é fruto da, é fruto da plantação que o MPLA causou no país, O MPLA, hoje em dia é responsabilizado por mais das 99.9% de tudo que está errado aqui no país, eu há dia já mandei um áudio, mandei um áudio a mostrar os membros do MPLA que têm milhões e bilhões, mas pô, é muito, epá, é muito dinheiro, é muito dinheiro mesmo, muito dinheiro que esses membros do MPLA têm, E agora vocês veem como é que estão as crianças a passar, a passar essas necessidades todas, tudo isso que está a acontecer é derivado a má governação do MPLA, por isso é que eu sempre disse que o MPLA nunca esteve no poder, o MPLA, o MPLA praticamente esteve sempre no poder, nunca governou Angola, é isto que eu disse, o MPLA nunca governou Angola, esteve sempre no poder, então, é uma dessas coisas que me põem bem nervoso, Porque uma criança dessa que devia estar agora, nesse momento na escola, devia estar a aprender alguma coisa, que para o seu futuro, está aí, está aí numa vida de risco, que ele daí talvez pode cortar os pés aí, ou pode cortar, epá, qualquer uma parte do corpo dela, aí um ferro entra numa parte qualquer do corpo dele, E vai parar para o hospital, e chega lá no hospital, e não tem medicamentos, a criança acaba por morrer, epá, isto é uma coisa que, epá, é muito, muito, muito sério mesmo, muito sério, e isso praticamente chateia a maioria dos 99% dos angolanos que estão a ver esse vídeo, epá, isso é mesmo uma coisa que, epá, tem que, tem que se, tem que se averiguar profundamente, Saber o porquê que as coisas não foram feitas, e porquê que as coisas ainda continuam até agora, com aquele lema do MPLA de melhorar o que está bem, corrigir o que está mal, ainda está tudo mal, eles não conseguiram corrigir nada, tudo continua mal, Porque, eu disse na outra vez, enquanto o MPLA não conseguiria prender todos os, 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 os gajos que estão todos endinheirados, porque, lembrando, no país foram roubados 600 bilhões, 600 bilhões, é mais da metade do que um trilhão, então, um trilhão é muito dinheiro, é muito dinheiro, por isso, essas imagens, epá, é chocante, Ver as crianças aí, acolherem ferro, para ir comerem, epá, não dá, estás a ver? E depois é que não, não só, os parentes sabem que realmente eles foram, estão a fazer algum trabalho, os parentes sabem que eles estão a fazer alguma coisa, então, mas parentes não podem lhes privar, não podem lhes travar, não podem lhes dizer que não, porque, ao fim e ao cabo, eles estão a contribuir, que é para a panela em casa não entrar em greve, estás a ver? Então, isto é uma das coisas que nós, nós angolanos, nas próximas eleições, temos que lutar, todos temos que juntar-se num sítio só e votar para o partido que nós achamos que vai mudar Angola e que pode prender esses gajos todos, esses marimbondos, esses gatunos, esses embilionados todos do MPLA, então, isto tem que parar e tem que parar já, angolano nervoso, dá um like no canal.